O livro Canaio de Garça Aranha, publicado pela primeira vez no Brasil em 1902, conta a história de dois imigrantes alemães, Mikau e Lentz, que vieram para o Espírito Santo, com objetivos completamente diferentes um do outro, podemos dizer até opostos. O cenário da época era de imperialismo europeu, onde eles procuravam muito dominação e coisas do gênero. Então, na época, existia muita opressão feminina, racismo, preconceito, escravidão e coisas do tipo. No contexto histórico da obra, um fator muito importante foi o imperialismo europeu, que fez com que as nações europeias começassem a expandir o seu território e se transformarem em potências socioeconômicas. E isso também fez com que a maioria das pessoas nesses lugares da Europa pensassem que o resto do mundo era simplesmente uma forma de lucro, ou uma forma de aumentar o poder da sua própria nação. E o que acontece no caso é que tem uma divergência de filosofias entre o Mikau e o Lentz, que são dois alemães que vêm para o Brasil. O que acontece é que o Lentz acredita na supremacia da Alemanha e diz que é só uma questão de tempo até ela tomar a região do Brasil. E o Mikau, na realidade, Pen está no Brasil e está meio impressionado com o lugar, as pessoas e a forma, o que tudo acontece. E está procurando a Canaande, que é a terra prometida, no caso, para ele. Outra coisa que tem muita relevância nisso é o como eles mostram a questão de que era muito difícil para as mulheres, porque elas não tinham representação, elas eram oprimidas e sempre que você, por exemplo, colocasse a palavra de um homem contra a mulher, o homem ia estar instantaneamente correto. E isso é mostrado com a situação que acontece com uma personagem no livro. Então, agora falando um pouquinho da história, Mikau era um alemão que tinha chegado no Espírito Santo, vindo com uma colônia de imigrantes europeus, e ele chega aqui e aluga um cavalo para ir para Queimado, que ficava na cidade de Porto Cachoeiro. E junto com ele foi um menininho de 9 anos, que era filho de um alugador de animais, que também era de Queimado. E depois, finalmente, ele acaba chegando a um sobrado, que era do comerciante alemão Roberto Schultz. E na parte de dentro do lugar ficava um armazém. E lá era negociado toda sorte de produtos, desde a fazenda até os instrumentos agrícolas. E nesse mesmo lugar ele foi apresentado para um outro imigrante, que era o Von Lenz. E ele era filho de um general alemão. Então, o que aconteceu? Depois disso, acabou que um agrimensor, chamado Senhor Felicíssimo, ele ia para o Rio Doce fazer algumas medições de terra. E o Mylcal queria se estabelecer logo. Então, o que aconteceu? Ele decidiu se juntar ao agrimensor e convidou o Lenz para acompanhar ele. E no caminho, o Lenz e o Mylcal discutiram um pouco sobre a paisagem do Brasil, a raça brasileira. E o Mylcal, ele acreditava que o progresso só se aconteceria se os povos se misturassem, se houvesse a miscigenação. Ele via que na fusão das raças, o rejuvenescimento da civilização seria possível. Mas assim, ele e o Lenz, eles tinham pensamentos totalmente diferentes. Porque enquanto ele acreditava na humanidade, ele pensava em encontrar no Brasil o Canaã, que é na Bíblia retratada como a terra prometida. Lenz só pensava na superioridade dos brancos, na superioridade germânica. E ficava querendo enaltecer o triunfo dos alemães sobre qualquer outra raça. Porque para ele, a mistura das culturas gerava uma raça inferior. Era uma civilização, por exemplo, de mulatos, seria sempre vista como escravos, tinha que viver em meio de lutas, de revoltas. Ele achava que eles eram realmente os inferiores. E ele disse também, né, no livro, que ele só estava no Brasil porque ele estava sendo forçado a casar com a filha de um general que era amiga do pai dele. Então, ele preferiu recomeçar a vida dele, longe de dever, de obrigação, essas coisas. Então, os planos dos dois, eles eram bem diferentes, né? Porque o Milkao, ele desejava manter um pedacinho de terra para ele e pensava numa justiça perfeita, sem luta, sem ganância. Já o Nentes, né, ele era determinado mesmo a querer grandes propriedades, ter muitos trabalhadores sobre o comando dele, sonhava com o domínio da raça branca sobre as demais, né? Uma confirmação mesmo do poder. E depois de algumas medidas tomadas, né, pelo senhor Felicíssimo, o Milkao, ele pôde levar, levantar sua casa e o Nentes, ele ficou, né, deixou-se ficar ali porque ele foi incapaz de abandonar o companheiro dele. Então, ele começou a se dedicar às viagens e às compras de casas mesmo. E alguns trajetos que eles faziam, né, eles encontravam, sempre se encontravam com um velho colono também, que ele era alemão, na companhia de dois cachorros, né? Só que um tempo depois, mais pra frente, no livro, ele encontra esse mesmo velho morto na casa. E isso vai ser mais importante um pouco mais pra frente. E aí um dia, né, quando eles estavam retornando de Santa Tereza, Lentes traz a notícia de que em Jequitibá tinha um pastor que... um novo pastor, né, que ia celebrar o primeiro serviço dele. E aí os colonos, eles preparavam uma festa lá e o Milkao, ele resolveu se juntar pra... como se fosse uma forma de familiarizar com os costumes do povo. E o Felicíssimo convidou eles, né, pra, depois do culto, festejar no sobrado do Muller lá, do Jacob Muller. E o Milkao, ele diz pra Lentes, né, no meio da dança do povo lá, que era isso que ele buscava, uma vida simples, em meio a gente simples, sem ódio, esquecer da dor, esse tipo de coisa. E nesse mesmo dia, o Milkao, ele conhece Maria Perutz. E depois eles não conseguem se esquecer, principalmente a Maria. E a história dela é um pouco triste, né, porque o pai dela morre, né, antes dela conhecer ele. A mãe dela era uma criada na casa de um alemão, que se chamava Augusto Caraus, e ela logo falece também, e ela tem que ficar sobre os cuidados dele, né, desse Augusto. E com ele morava o filho dele, a Nora, que se chamava Emma, o neto, Mortis Kraus, e repentinamente também ele falece, e a situação na casa dela piora, né, se muda também. E a Emma, né, que era a Nora desse velho que morreu, e o esposo dela, queriam, decidiram separar os filhos deles da moça, né, que era a Maria, porque eles queriam, a família queria que o Moritz casasse com a Emília, que era uma mulher muito rica. E, então, eles acabaram enviando o filho deles pra bem longe, pra que não houvesse uma aproximação amorosa entre ele e a Maria. E aí o rapaz acaba, né, partindo mesmo, com um pouco de alegria, assim, e ele deixa a Maria sozinha. Franz Kraus é procurado por um oficial da justiça que quer saber por que não foi notificado da morte do velho, e que passa um documento sobre o arrolamento dos bens de Augusto, e pede pra preparar um alojamento e comida pra cinco pessoas que ficaram de plantão na casa. E Franz recebe eles. Depois que o grupo se instala na casa, eles passam a medrontar os colonos com distorções e violências. E depois da visita, eles cobram quatrocentos mil réis de Kraus, de Franz Kraus, e demonstram um interesse em Maria, principalmente o senhor Brederodes. E Kraus se sente roubado. Nessa época, a vida de Maria só piora, e ela teme que todos descobram o que tá acontecendo com ela. E por isso que ela fica desesperada e esperando o retorno de Moritz pra contar sobre o filho que ela tá esperando. E os pais do rapaz não demoram pra perceber o que tá acontecendo. E por causa do jeito que ela se move e o estado dela. Então eles sentem ódio e medo pelo casamento do filho e começam a planejar como é que eles vão se livrar dela. Eles tratam ela mais rigorosamente, quase não dão comida pra ela e dobram os trabalhos. A Maria fica conformada e resiste pelo desespero dos velhos. Numa das manhãs, ela deixa cair um prato que deixa a Emma cheia de raiva e faz ela gritar com ela pra abandonar a casa e o marido dela ameaça ela com um pedaço de madeira. Cheia de medo, a Maria ela sai da casa, ela arruma as coisas dela e vai embora e procura ajuda em um lugar pra ficar. ela pede ajuda pra um pastor que nega a ajuda pra ela e que... E aí ela segue pra vila em busca de abrigo. E os colonos, tipo, acabam vendo o estado que ela tá e acham que ela é louca. Maria acaba indo pra floresta que é o seu único refúgio e ela... Lá ela cai e adormece. No dia seguinte, ela acaba achando uma estalagem e troca a sua roupa e a sua comida por abrigo. E a dona do lugar dá pra ela dois dias pra ela arrumar um emprego, mas a Maria acaba não conseguindo. Um certo dia, no horário do almoço, o Milcal reconhece a Maria na estalagem e fica sabendo da história dela e acaba ajudando a moça. E ele leva ela pra casa de alguns colonos onde ela é aceita, mas ainda é tratada com desprezo. Um outro dia, quando tá trabalhando sozinha no cafezal, ela começa a sentir dores e percebe que ela tá prestes a ter um filho. Então, ela tenta resistir até que ela cai no chão e ela dá a luz ao bebê e alguns porcos chegam pra lamber eles e acabam mordendo o bebê que morre nessa situação. Aí a filha dos patrões chega nesse momento e não pergunta nada, apenas volta pra casa e acusa a Maria de ter matado o bebê e de ter dado a criança aos porcos. Dois dias depois, a Maria acaba sendo presa na cadeia de cachoeiro. A população alemã fica horrorizada com o crime de Maria e se prepara pra uma vingança e o Roberto Schultz procura os representantes da justiça que aterrorizaram os colonos durante o arrolamento dos bens e pede pra eles deixarem a punição da Maria para os alemães e o procurador Brader Rhodes que era ignorado por Maria na época insiste que tem que puni-lo pra ela deixar de ser tão orgulhosa e acaba chamando todos os alemães de hipócritas e vai embora deixando Schultz desmoralizado. Então, o Milkao fica sabendo do que aconteceu com Maria e encontra ela em cachoeiro e isso deixa ele chocado porque Maria parecia estar ficando louca. Ele volta a ver ela por dias seguidos e passa a ser olhado com desprezo porque todo mundo começou a achar que ele podia ser amante da Maria e ele acaba ficando conformado com isso em ter a condição de inimigo e ele fica do lado da Maria. Em uma manhã o Milkao acompanhado de Felicíssimo vê a Maria sendo levada por dois soldados para o tribunal e em cada parte do julgamento a Maria é apontada como culpada e o Milkao ele acompanha todas as sessões ele fica amigo do juiz Paulo Maciel que fala pro Milkao que o final desse julgamento não vai ser feliz porque de acordo com os depoimentos não tem como a Maria ser inocente nesse meio tempo o imigrante e o Maciel eles aproveitam os encontros para analisar como é que funciona a justiça brasileira os brasileiros e o seu patrionismo eles acabam percebendo que a avaliação não é das melhores e o juiz ele se sente impossibilitado de fazer justiça por causa de uma série de circunstâncias o Milkao ele acredita que pode chegar em alguma coisa melhor mas a medida que ele acompanha o definhar da Maria ele vai se deixando tomar pela tristeza então numa noite o Milkao tira Maria da prisão e foge com ela correndo pelos campos em busca de Canaan a terra prometida onde os homens vivem em harmonia os personagens principais apresentados na obra são Mikael Von Lentz Maria Perutz Jacob Miller e Senhor Felicíssimo Mikael representa o otimismo a confiança no futuro do Brasil e na força regeneradora do amor universal Mikael prega a interação harmônica de todos os povos na natureza revelando-se um evolucionismo humanitário seu humanismo desdobra-se em ação quando passa a proteger Maria presta pela liberdade e lei do amor Lentz é um adepto das teorias racistas para ele os brasileiros por serem mestiços estão condenados à dominação por parte dos raças superiores Lentz profetiza a vitória dos arianos energéticos dominadores sobre o brasileiro fraco e indolente espera ansiosamente pelo ataque dos alemães ao Brasil Maria nem chegou a conhecer o pai que morreu cedo morava com sua mãe na casa de Augusto Krauss e mais tarde sua mãe também morreu e ela continuou morando na casa dele ficou grávida do neto de Krauss de quem foi afastada ficando sozinha novamente sempre teve uma vida triste e solitária O livro de Graça Aranha mostrou a nós como a imaginação é estilizada ou seja a obra representa a implantação de uma mão de obra migrante no lugar da escrava podemos observar que o livro traz um registro polifônico ou seja um texto que possui diferentes vozes que são elas a do migrante do brasileiro e a do escravo a debater a cultura brasileira e a formação da nação além disso o livro retrata a capacidade do brasileiro de assimilando a influência estrangeira manter a nossa cultura intacta sem descaracterizá-la enquanto povo ou nação Graça Aranha foi um escritor e diplomata brasileiro que pertenceu ao movimento pré-modernista no Brasil José Pereira da Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868 em São Luís no Maranhão se formou em Direito e exerceu no Rio de Janeiro e no interior do estado do Espírito Santo o que lhe ajudou a escrever seu mais notável trabalho Canaã viajou por vários países da Europa como Inglaterra Itália Suíça França Holanda e Dinamarca exercendo o cargo de diplomata essas viagens foram essenciais para que ele aderisse ao movimento modernista que despontava no Brasil em 1911 na França ele publicou o drama Malas Artes e no Brasil publicou em 1920 A Estética da Vida em 1923 publicou a correspondência de Joaquim Nabuco e Machado de Assis na Semana da Arte Moderna Graça Aranha proferiu a conferência intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna Graça Aranha é considerado um dos chefes do movimento renovador da nossa literatura foi um dos únicos fundadores da Academia Brasileira de Letras a entrar nela sem nenhum livro publicado contrariando o estatuto e embora tenha sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras rompeu com ela em 1924 e fez isso na conferência intitulada O Espírito Moderno que ele declarou que a fundação da Academia foi um equívoco e foi um erro ele faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1931 Graça Aranha também teve outras obras importantes como por exemplo O Espírito Moderno de 1925 A Viagem Maravilhosa de 1929 Meu Próprio Romance de 1931 e O Manifesto dos Mundos Sociais de 1935 O livro nos mostra o quão desigual era a sociedade da época onde as pessoas nasciam em uma determinada classe social e elas estavam designadas a viver nela para sempre pessoas com mais poder e com maiores riquezas tinham muito mais influência no mundo do que as pessoas mais pobres com mestiços ou algo do gênero eles se julgavam muito superiores e essas pessoas praticamente não tinham nenhuma voz ativa em determinadas circunstâncias como é mostrado no caso de Maria que tenta provar que não matou o seu filho e mesmo assim ela é condenada e também nos mostra que independente do trabalho do quão aquilo vai virar para você devemos sempre procurar a felicidade e a nossa liberdade e a nossa liberdade